Oi gente, meu nome é Laís, bem vindo ao canal e hoje tem calistenia feminina Você acha que mulher faz calistenia? Vou mostrar aqui pra vocês hoje, eu e o Douglas vamos estar treinando junto E partiu pra barra, né gente, que vocês querem treino de verdade hoje Bora lá Bora esmagar tudo, Laís Vamos lá Bora lá, mulherada na calistenia, hein Um Isso, de novo Dois Três Bora Quatro Cinco Show de bola É isso aí, gente E a galera olha assim, eu acho que é mó fácil esse movimento, né Não, é fácil, gente Nada, nada Exige muito do corpo, mas é da hora Deixa eu mostrar, né Ela tá fazendo a parte básica, né Eu faço a parte um pouco mais avançada Bora esmagar, Laís Bora esmagar, vai lá Um Dois Três Vocês viram como é fácil, né É fácil? É só três É o suficiente Justamente Porque eu já quebrei minha barra Se não daria pra fazer mais Então tô no mais controlado E a Laís, tô desenvolvendo músculo Isso mesmo Tô desenvolvendo, tô aprendendo É, e pra quem acha calistenia é só pra homem, né Laís? Quem disse? Quem falou? Vem treinar com a gente aqui Calistenia é o workout Um Dois Três Quatro Cinco Show de bola E aí, é fácil esse movimento? Não, Ramon já falando Parece mó simples, né Quando a gente olha Mas se não é não, mano Não, simples não é Mas é muito legal de fazer, viu Dá pra sentir bem o corpo Agora é minha vez novamente Vou tirar a barra Vou mostrar aqui O legal dessa gaiola É que sempre que sai Parece que fará a penália Aí dá pra treinar a sua E o Douglas arrebenta Um Dois Três Tô indo bem Ó, se vocês olharem aqui, ó Chega aí Olha lá em cima Como eu falei Que eu já quebrei minha gaiola Eita E não é a primeira vez Que eu quebro ela Ali embaixo também, ó Bora lá, Laís Bora lá Mais uma Aqui já é na força do ódio É isso mesmo Um Dois Três Quatro Vamos lá Cinco, né Cinco Show de bola Caraca, foi da hora, hein E aí, o que achou do primeiro? O primeiro é legal, né, gente Vocês gostaram? O que vocês acharam? Do primeiro Vocês conseguem fazer esse primeiro? Pra quem ainda não faz lá em cima Ah, com certeza A galera consegue fazer É Esse aí é o bem de iniciante Legal pra ir criando força, né Isso A gente tá começando a criar força, né E ao mesmo tempo que a gente tá criando força A gente tá começando a criar confiança Então isso dá uma diferença absurda Quando a gente tem confiança Isso se torna melhor o treino Um exemplo Eu consigo fazer uns três Mas eu tô bem cuidadoso Escutando o barulho da barra E tô segurando o movimento Mas bora lá treinar Um Dois Dois Três E é isso aí Tô bem tranquilo Justamente porque eu já quebrei minha barra de novo E toda vez que eu faço uma escola Eu quebro a minha barra E bora arrumar de novo Aí vocês tão entendendo porque eu coloquei o pneu aqui Justamente pra mim não cair pro outro lado Bora lá, próximo treino é isso? Próximo treino O próximo treino também vai ser barra Mas aí que no caso eu faço ela invertida Enquanto eu ainda não faço lá em cima Correto É isso aí Faz a outra pegada Do pull-ups Isso aí Essa pegada, né? Exato Essa pegada é pull-ups, certo? Isso Continua o corpo E foi Um Olha o movimento Dois Bonito demais Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Olha as costas como é que pega Cada hora é demais Esse eu sinto muito pegar realmente Trabalha demais as costas esse aqui É demais Agora a versão Douglas My turn Fazer ela invertida Só pra vocês verem o primeiro músculo que pega, né? Aqui é um treino de calistenia Você pode treinar em um par Vocês mesmo treinam E se você tiver uma barra em casa Você consegue fazer ele também Bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dá pra ver bem os músculos das costas Pega demais, né? Pega O legal desse movimento Que muita gente não consegue fazer dez Justamente porque quer começar lá em cima Ao invés de começar que nem você, Laís Então, esse é um grande X Usa essas dicas Justamente pra você meter o shape Quero fazer o músculo Cara, aquela subidinha final Ela é muito difícil Começar aqui Ganhar Coordenação motora Entender o movimento Se tu era mais simples Quando chegar lá em cima Já era Isso aí Agora é minha vez Bora lá de novo Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É a mulherada na calistenia Tá destruindo tudo Tá curtindo aí, gente? O que vocês tão achando? Eu aqui, eu tô curtindo pra caraca Tá mandando muito, muito, Laís Muito Então quer dizer que mulher pode fazer calistenia, certo? Com certeza pode Cara, é uma das melhores coisas Porque você ganha muita força E você ganha coordenação no seu corpo também Tá uma diferença absurda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cada um vai fazendo o seu ritmo em si, né? Eu faço lá em cima E a Laís faz aqui na barra abaixo Porque cada um tem uma diferença em movimento E a gente tem que usar da melhor forma E quem curtiu? Já escreve no canal, né? Já escreve, né, gente? Eu mereço, porque eu estou fazendo calistenia hoje Eu mereço muito like Falar a verdade É isso mesmo E eu quero ver vocês comentarem Vocês não estão comentando tanto, não Eu quero ver comentarem E bora lá, né? E bora estourar tudo Um Olha lá, movimento limpo, bonito Dois Ó, bem alinhado, ó Três Quatro Perna reta Cinco Seis Levando até lá, ela barra o peito, ó Sete Oito Nove Só mais uma E é isso Nossa, essa dez foi Foi monstra, né? Foi doída, mas foi E essa roupa linda, Laís? Como sempre, essas roupas maravilhosas que eu uso aqui É da Moda Fitness LD Caraca O link vai estar lá embaixo Essa roupa vai estar lá embaixo, tá? Depois vocês falam que vocês viram essas roupas Nossa senhora, olha Porque daí vocês tem desconto, tá? Fala aí que você viu do vídeo Caraca, olha só Vou virar aqui pra vocês ver melhor Tá muito bonito, olha Gostou? Curti demais Short de bolinha Então já corre lá comprar, né, gente? Olha o top aqui Esse top ele brilha Olha só Muito, muito bonito, velho A malha desse short é maravilhosa Vocês não tem noção É muito confortável E o corte pra cintura em V, né? Cintura em V Que ele diminui a região abdominal Pra quem tem essa região aqui mais alta Esse corte em V diminui, tá, gente? É uma dica, viu? Top demais De novo pro próximo treino? Ou tem o Douglas ainda pra arrebentar aqui? Ainda tenho eu aqui Vamos A Laís tá querendo roubar meus últimos movimentos É que eu tô animada Eu quero fazer, gente Logo, treino Como é que eu vou meter o shape? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora vem da Laís treina Qual é o próximo, Laís? O próximo que a gente vai fazer é Flexão Da hora Flexão Vou fazer do modo Slim pra vocês E vou fazer do modo que o Douglas faz Primeiro eu vou iniciar em cima, tá? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, eu não acredito nisso Eu achei que eu ia fazer com ele, hein? Caraca Dez flexão Consegui, gente Pra quem não sabe Eu não conseguia fazer dez direto assim não, tá? Caraca Hoje foi Vocês estão presente aí pra mim A mulherada tá destruindo no FWM Você é louco Bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezete Dezoito Dezenove Vinte Ou eu ia fazer só dez Mas a Laís fez sem Estudejar Teve que competir, né? Aumentar pra vinte Ele teve que competir comigo Vamos lá E o treino é pro corpo todo O corpo inteiro, gente Inteiro E vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Bora Seis Sete Oito Nove É nada Vai mais uma Mais uma Mais uma Vai, vai, vai Vinte Vinte repetição Sem colocar o joelho no chão Isso é a evolução, hein? Eu me superei Totalmente Será que a porra sumiu e eu vou conseguir? Torce aí pra mim, hein? Eu tô na torcida Tô me animando cada vez mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Mano Tá gigante O shape já tá da hora, hein? Já tá explodindo Repartiu pra mais uma Agora vamos ver Eu tô bem fadigada já agora Vou tentar fazer o meu máximo daquele jeito que vocês viram Mas se não der, vocês vão ver o que eu vou fazer Pra mulherada que quer essa roupa, esse look Vai lá na descrição Que vai ter esse look Top, top Entre outros Justamente pra vocês Car Quatro Top Aqui eu consegui quatro Põe o joelho no chão e continua, tá? Cinco Seis Sete Oito Nove Bora lá Dez É, a mulherada aqui é brava demais Ai, gente, eu mereço o like, vai, fala a verdade Caraca, não, merece ser inscrito no canal, no mínimo Inscreve no canal O mínimo Tô mostrando aqui que a mulher pode fazer calistenia, viu? Cara, destruindo demais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesse 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 Dezoito Dezenove E vinte Mano do céu Um dia eu vou chegar a vinte também Eu tô ansioso pra ver o próximo movimento que a Laís vai mandar O próximo Vocês viram que a gente já trabalhou Posta, peito, sarto, ombro Agora vamos pras Pernas Que mulher gosta de perna, né? Gente, isso é legal que trabalha perna e abdômen, né? Perna e abdômen Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez O nome desse é Swing Squat É muito bom de fazer Pega pelo Eu pedi mais Eu tinha visto esses movimentos E Crossfit Laís Mas A gente pode também adaptar com um tipo de treino normal, né? Pode, com certeza Eu acho que todos os treinos são plagiados Cara, e calistrenia é isso Calistrenia é corpo É treinar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cara Eu senti minha posterior e meu glúteo pegando também nesse movimento Quer fazer de lado pra galera ver também? Bora lá Tá bom aqui? Tá Um Dois Ó, o glúteo pega mesmo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora entendi o que é o Squat Squat é um agachamento Sim É um agachamento E swing é o balanço que você vai fazer Nossa Cara Incrível Mas aquilo legal é você contrair a bunda quando chegar lá em cima, tá? Top, top É uma dica Eu vou fazer também, né? Desse jeito E vou contrair o bumbum 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 Seis Seis Sete Oito Nove Dez E o legal desse movimento é como se você desse uma sarrada, entendeu? Que é o jeito mais fácil de falar no modo brasileiro No modo brasileiro Você agacha a tampainha com o corpo Vai fazendo um agachamento Então só falei como se fosse um stiff Na hora que você subir Você empurra pra cima ficando em pé E sarra Na hora que você sarra Você contrai o bumbum Trabalhando Abdômen O ombro E o peitoral E as costas também Trabalha tudo esse movimento, né? Ele é um multiarticular É muito bom E esse treino? É bom pra quem quer perder peso também? Com certeza Ele é um ótimo exercício Pra Queima de calorias Sim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Show de bola Da hora esse treino Tô até sem palavras, literalmente Minha vez de estourar tudo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Posso deixar uma dica final aqui? Não é isso? Com certeza Deixa lá O pessoal quer ouvir Quando você fizer o agachamento Certo? Você acompanha o peso Na hora que você subir Na sarrada Você levanta o peso E deixa ele cair de novo Você não sustenta o peso Certo? Se você sustentar Você acaba quebrando a ênfase do movimento Em si Perdendo Uma quantidade preciosa Do movimento em si Que é o swing squat A gente quer trabalhar o abdômen Mas o foco principal É Bumbum E coxa Então se você sustenta Você vai trabalhar aqui em cima Faz de grana Muito mais rápido E não ter uma qualidade Do movimento A gente trabalha no contrapeso Não na sustentação do peso Então Contrapeso A perna segura E você impulsiona É uma jogada da hora Agora a gente ficou com você Isso aí gente Esse foi o treino De calistenia Que vocês viram E aqui eu provei pra vocês Que mulher pode fazer calistenia Certo? Certo Vocês gostaram? Já se inscreve no canal Deixa aquele like Que eu quero ver vocês aqui Comigo, hein? Comigo treinando cada vez mais Esse look Moda Fitness ND Vai estar lá na descrição Vocês vão lá embaixo No link, certo? Pra garantir o seu look Com promoção Pra quem já viu aí no canal E é isso Esse foi o treino Certo Douglas? Certíssimo E FWM é pesado? História E compartilha também o vídeo Com seus amigos E suas amigas Falando que mulher também treina Calistenia História no tudo Isso aí Tchau gente Tchau, tchau